Música Amanhecer e eu já tô preparado Calcei a botina, montei na 4x4 Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as mãos, tem que dar parte de frente Música Música O agro dominou de noite assim Aredão estralando e a dó de rã A missa já três de fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão Aredão estralando e a dó de rã A missa já três de fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão Essa vai tocar de norte a sul Amanhecer e eu já tô preparado Calcei a botina, montei na 4x4 Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as mãos, tem que dar parte de frente Mãe é bonita do jeito que a gente gosta Mas renda cheia de sol Com a mionete de rã O agro dominou de noite assim Aredão estralando e a dó de rã A missa já três de fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão O agro dominou de noite assim Aredão estralando e a dó de rã A missa já três de fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão Tchau! Tchau! Tchau!